Bom dia a todos, bom dia aos professores da banca. Meu nome é Valéria e nosso grupo é constituído por Natália, Danúbia, Vanessa, Marcel, Axa e Taisa. Somos a equipe 3 da Antítese. Portanto, essa casa não defende Cavalho e Pai com pensão vitalícia para os dependentes de Brumadinho. Primeiramente, queremos deixar claro que não estamos defendendo Cavalho docente, mas sim que ela tem um julgamento justo e responsável, pois ela não foi a única culpada pela tragédia, haja vista que grandes parcerias de responsabilidade refletem ao Estado, pela emoção em fiscalizar a barragem. Também quero enfatizar que Cavalho sempre realizou-te das listas com aprovação do Estado e suas atividades repercutem em nomes dos empregos e na bondade de vida de muitos trabalhadores. Além do recolhimento de imposto para o Estado. Dessa maneira, torna-se evidente a importância da empresa, apesar dela também ter responsabilidade sobre a tragédia, mas estar disposta a reparar todos os danos, mas de forma justa, e visando sempre o bem comum de todos. Portanto, abordaremos todas as questões pertinentes, todos os argumentos necessários para convencer vocês que a Vale não deve pagar a pensão ultralícia pelos dependentes da Bíblia e Madim. Nossa sustentação será embasada nas seguintes argumentações, responsabilidade do Estado, tensão temporária e proporcional, 80% dos benefícios promovidos pela mineradora em Brumadim, o clamor público e, por fim, os projetos sociais. Muito obrigada, passo a palavra para minha colega. Bom dia, meu nome é Natália Cintia. Em menos de um mês antes do rompimento da barragem Córrego do Feijão, localizada em Brumadim, houve uma autorização do Estado para que realizasse a expansão das minas. Dessa maneira, as intervenções aumentariam a capacidade produtiva das minas em aproximadamente 7 milhões de reais. Com isso, a vida útil do empreendimento seria prolongada até 2032. Dessa forma, três licenças foram aprovadas no mesmo dia, com o objetivo de começar com mais rapidez o início das horas. Portanto, eu chamo a atenção dos senhores ao fato de que a ANM, a Agência Nacional de Mineração, responsável pela fiscalização de barragens no Brasil, relatou que possui 34 servidores responsáveis pela fiscalização de 790 barragens presentes no Brasil. E, de acordo com o jornal Estadão, o governo deixou de fiscalizar 73% das barragens em 2017, dois anos após a tragédia de Mariana. Desse modo, segundo Lárens, a responsabilidade é a sombra da obrigação, tornando evidente o dever do Estado de compor o imenso prejuízo gerado pela não fiscalização das barragens. Muito obrigada. Bom dia, meu nome é Danúbia e eu vou falar que o procedimento do licenciamento é uma prova concreta de todo o retrocesso na legislação ambiental, pois ele apresenta os impactos nos meios físicos, hídricos, biológicos e socioeconômicos. Uma lei que priorizava o licenciamento foi sancionada pelo ex-governador Fernando Pimentel, do Partido Trabalhista, 20 dias após o rompimento da barragem da São Marco de Mariana, no ano de 2015. Olha, desse modo, o que o Estado tem com a população? Sancionar uma lei após a barragem ter rompido, o descaso que o Estado possui com a população. No dia 11 de dezembro de 2018, a mineradora Vale teve três licenças concedidas pelo governo de Minas Gerais. Licença prévia, licença de instalação e expansão da mina Córrego do Feijão e licença de operação. O documento da consultoria recomendava evitar usos de explosivos, caminhões pesados, retroescavadeiras, para que não elevasse o aumento no nível da água. Já o licenciamento previa que deveria ser usado uso de explosivos, retroescavadeira para remoção mecânica dos rejeitos e caminhões de grande porte para transportar os materiais. Tudo o que o documento pela consultoria recomendava não fazer, o licenciamento permitia ser feito. O Estado, que é uma norma jurídica soberana, que tem por finalidade prevalecer o bem comum, se tornou um dos responsáveis por omissão de fiscalizar as barragens e, principalmente, por liberar a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, conceder três licenças no mesmo dia, sendo que a mineradora não tinha nem sequer comprovado a estabilidade da estrutura. Passo a palavra. Bom dia a todos, meu nome é Vanessa e, diante do que foi exposto anteriormente pelas minhas colegas, a tragédia que eu coloquei para o Magin não foi a responsável da rede única da Vale, mas, sim, o maior responsável foi o Estado pela omissão de fiscalizar a barragem do Correio do Feijão. Portanto, não é justo que a Vale pague pensão vitalista e para os dependentes da vítima de Brimagini, mas, sim, o Estado, pela falta de responsabilidade com as barraias de Minas Gerais. Mas, atalho, em momento algum, ela se omite da responsabilidade com as vítimas e seus dependentes. Devemos, sim, pagar pensão, mas não nessa dimensão que a Tere está defendendo. O que ela propõe é uma pensão temporária e proporcional, que vai de acordo com cada situação apresentada e comprovada, que, nos casos de crianças, idosos, pessoas com deficiências físicas ou mentais, ou nos casos de total dependência do falecido, o tempo de contribuição será maior. Dessa forma, cada ponto será avaliado para poder calcular os valores a serem pagos a suas famílias, de acordo com as particularidades dessas cidades. A empresa também já começou a realizar as indemnizações emergenciais, que valem por 12 meses, e também irá disponibilizar assistência médica e psicológica, pois não queremos que essas pessoas, futuramente, fiquem só dependentes desse recurso. Queremos que, futuramente, elas evoluam como profissionais e cresçam academicamente. E, com essa pensão vitalícia, provavelmente isso não vai acontecer, por se contentarem somente com esse recurso. Quero ressaltar também que não se pode tabelar os valores destinados às famílias, pois o sofrimento de cada um é diferente e as necessidades de cada um também são diferentes. Então, o que estamos propondo é que a pensão não seja vitalícia, mas sim temporária e proporcional, pois o nosso intuito é que a verbalizadora seja utilizada para reestruturar suas vidas e seus dependentes, nesse momento que é dispensável a exerência. As minhas palavras, o meu colega... Bom dia a todos. Meu nome é Marcia. Eu vou estar falando um pouco da importância da Vale para o município de Brumadinho e os problemas que vão ser gerados com a paralisação da atividade minerária no estado. Bom, na região do Código do Feijão era extraído o minério de ferro e níquel. Esses materiais eram vendidos para grandes indústrias siderúrgicas. A extração e a venda desses materiais giravam a economia do município. Cerca de 80% da economia eram provenientes da venda e extração. Segundo os dados do IBGE, esses números. Em entrevista a uma revista, um morador de Brumadinho disse, abre aspas, a cidade é muito dependente da Vale. É o emprego mais cobiçado aqui. As pessoas sonham em trabalhar lá. E ainda, ele cita que a Vale financiava atividades culturais e custos para os moradores. Bom, agora com relação aos prejuízos, os problemas que vão ser gerados com a paralisação da atividade da Vale. A pesquisa feita pela Federação das Indústrias de Minas Gerais mostra que caso ocorra essa paralisação, Minas Gerais vai terminar o ano com o PIB negativo, a produção de riqueza vai cair de 3,3% para menos 4%. E ainda vão ser fechados cerca de 850 mil postos de trabalho. Então, com esses números, nós podemos perceber a importância da Vale não só para a cidade de Brumadinho, mas para todo o estado. Agora eu vou estar passando a palavra para a Adsa dar continuidade. Bom dia, meu nome é Adsa e eu vou falar um pouco sobre o clamor público. Diante de acontecimentos como o de Brumadinho, é normal que as pessoas se unam para ajudar uns aos outros e buscar justiça sobre o ocorrido. E no caso em questão, o clamor público evidencia que a Vale é o único culpado dessa tragédia. Quando minhas colegas já falaram que o estado também tem responsabilidade. Então, ele também tem que ser cobrado perante a justiça. Ele não pode sair isento. E a mídia, ela tem um impacto muito grande nesse julgamento. Ela influencia que somente a Vale foi culpada. E na aplicação da justiça, não pode ser levada em consideração emoções e sentimentos. Ela tem que ser feita com base nas leis. Então, para finalizar, eu quero deixar uma frase do João Otávio de Noronha, que é presidente do Superior Tribunal de Justiça, onde ele fala que a voz da justiça, sob nenhuma condição, deve submeter-se às expectativas de uma opinião pública assentada no sentimento de um país midiático. ou seja, jamais deve julgador decidir pautado pelo clamor popular, mas pelas regras jurídicas, sem desconsiderar os reflexos de suas decisões sobre a sociedade. Assim, eu quero agradecer e passar uma palavra para a minha colega. Bom dia, meu nome é Tarissa. Para concluir esse trabalho, a responsabilidade da tragédia ocorrida em Brumadio, não somente da empresa Vale, como também do Estado, que, por sua vez, não cumpriu suas devidas funções em realizar a fiscalização da barragem. A sociedade ficou muito abalada com essa tragédia, deixando 246 mortos, sem contar os desaparecidos e os feridos. A sociedade foi muito abalada por uma missão completa do Estado. A Vale realizou diversos projetos sociais, ajudando inúmeras pessoas. E seus projetos voluntários da Vale, ganhou um prêmio de ações voluntárias devido à quantidade de pessoas que ajudou. E, mesmo assim, vem sendo desmoralizado por diversas mídias e manifestações, levando a total culpa sobre a ocorrida em Brumadinho. E o Estado, o Estado, mais uma vez, sai leso, como ocorreu em Mariana há três anos atrás. Mesmo tendo a completa culpa sobre a ocorrida. A sociedade deve, entretanto, entender os principais fatores do rompimento da barragem, que é o Estado, que privilegiou o lucro em detrimento da segurança, deixando que todos passassem por essa situação. Eu agradeço a oportunidade e passo a palavra. Aplausos 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 Aplausos